É, e veja só, nesta terça-feira, em uma operação, a Polícia Militar conseguiu recuperar um armamento no Jardim Adalberto Roxo, na rua Ângelo Vissali. Segundo informações, os policiais receberam uma denúncia anônima e no endereço apontado foram recebidos pelo proprietário. Por lá, ele alegou realmente ter uma arma e entregou aos policiais um revólver com cano cerrado e munições do calibre .38. Ele foi levado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. E por lá, o delegado determinou uma fiança de R$ 1.320,00 que foi paga e ele foi liberado para responder a este crime em liberdade. O armamento foi apreendido. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.